As melhores técnicas e tendências em barba e cabelo, você encontra na barbearia Helio HXS. A barbearia Helio HXS começou em 2005, quando o Helio, que já atuava nessa área, decidiu empreender e ter o seu próprio negócio. Foi a partir daí que ele viu seu sonho se tornar realidade e seu empreendimento crescer. Entrei nesse ramo no ano de 2004. No ano de 2018, eu inaugurei um salão bem amplo, uma barbearia. O primeiro espaço cresceu e ele logo teve que ir para um local mais amplo. Hoje, a primeira unidade fica em Sumaré, a segunda está em Santa Bárbara do Oeste, inaugurada em abril de 2019, e a terceira em Americana, que teve sua inauguração em julho do mesmo ano. O espaço oferece serviços completos em cabelo, como cortes, químicas e penteados que estão em alta, como a blindagem e barba completa. Cortes, barba, sobrancelha, penteado que está muito em alta agora. Helio realizou também outro sonho que teve desde o início. Através de muito estudo, atualizações e depois de receber alguns prêmios na área, como a Navalha de Ouro 2017, o Prêmio Barbeiros do Brasil e o Prêmio Destaque Barbearia, ele se capacitou para dar cursos de aperfeiçoamento e atualização para profissionais da área. Hoje nós já viajamos mais de 10 estados, estamos levando conhecimento, técnicas da barbearia moderna. Na barbearia Helio HXS, além de um clima descontraído e amigável, o cliente vai encontrar um ambiente aconchegante, atendimento personalizado e o melhor, preço justo. É uma estrutura grande, completa, aconchegante. A equipe que atua em todas as unidades são extremamente qualificadas. Estamos concluindo um quadro de uma equipe de 12 pessoas, a qual a gente dá a oportunidade de estar iniciando ali, auxiliando, transformando eles num barbeiro formado. Além disso, Helio se preocupa em ajudar novos aprendizes, que começam como ajudantes e têm a oportunidade de conhecer o ofício. Foi o caso de Vitor Gabriel, que hoje é gerente na loja de Sumaré. Iniciei muito cedo na carreira, graças a Deus o Helio me deu a oportunidade, e ele vem dando a oportunidade para jovens que estão querendo iniciar na carreira, né? Hélio também se preocupa com projetos sociais e faz parte da equipe de voluntários que atua em uma das maiores festas da cidade, realizada pela ONG Amigos em Ação. A festa já está em sua oitava edição e, entre os vários serviços oferecidos a crianças carentes da cidade, o corte de cabelo é um dos que mais chamam atenção. São realizados no dia mais de 200 cortes. Essa festa realmente é 100% de doação. O Helio é um dos nossos grandes doadores, né? Que coordena todos os barbeiros e, assim, é com grande alegria que a gente tem ele como parceiro. Continuar crescendo é o objetivo. Sempre estar com a estrutura padrão, né? Nunca fugir do nosso padrão com atendimentos de qualidade. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.